É na bicicleta que o Tom vai trabalhar e nela também que vai para a faculdade à noite. Precabido que só tem vários acessórios de segurança, até um retrovisor no capacete. Mas é a iluminação um dos principais itens. Lanterna na frente e luzes na traseira da bike, que foi toda customizada. Quando você tem carros que iluminam muito forte na sua cara e tal, você não consegue, às vezes, desviar o olhar do carro para você conseguir ter uma visão melhor. Então, os itens de segurança, no caso as lanternas, ajudam muito nessa questão de visibilidade, tanto nossa quanto da dos outros carros. Fernando explica que as luzes são compradas à parte, duram muito, não descarregam fácil e nem estragam com a chuva. A tecnologia está muito avançada hoje, uma vez que não usam mais pilha, né? É carregador USB, então a bateria interna não tem problema, pode molhar, não tem problema. A roupa do ciclista também tem que ter destaque. Para quem já participa de algum grupo de pedal, com certeza vai ter um uniforme com faixa refletiva. Agora, para quem vai começar a pedalar, quer usar a bicicleta para ir à faculdade ou para um trabalho noturno, é bom ter um colete como esse aqui, ó, de cor vibrante, com essas faixas que brilham quando a luz bate. E agora com a chegada do período chuvoso, tem outra opção também bem interessante, ó. Essa blusa impermeável, na verdade é como se fosse uma capa de chuva, que também tem as faixas aqui, ó, na parte de trás. Com isso, nenhum ciclista passa despercebido no trânsito. Todos esses equipamentos que mostramos vão ser muito úteis, principalmente no dia 23 de setembro. É quando acontece o Pedal Consciente, evento da Record TV Goiás, em parceria com o Detran. Percebemos claramente o comprometimento da emissora, a preocupação da emissora em relação aos ciclistas. E o Detran, ele é um parceiro, acredito até que seja o parceiro ideal para promovermos uma sensível diminuição dos acidentes com ciclistas aqui no estado de Goiás. A saída vai ser no Detran, na cidade de Jardim, às 7 da noite. E o percurso de 15 quilômetros, passando pelas avenidas T1, T7 e retornando ao ponto de partida. As inscrições são de graça e vão até o dia 22 de setembro, no site www.evoluanotransito.com.br. Os primeiros 5 mil inscritos ganham um kit com mochila, camiseta e garrafinha. Então, é só equipar a bike e partir para o pedal, que só traz benefícios para o trânsito e para a saúde. Aqui em Goiânia, as bicicletas cada vez ganham mais espaço, né? Seja durante o dia ou durante a noite também. Pois é, principalmente com, às vezes, o ônibus que é inacessível para algumas pessoas, a questão do preço do combustível, sem contar que também faz bem para a saúde. Eu, por exemplo, perdi 6 quilos só andando de bicicleta no meu dia a dia.